Campo Grande, Brasília, via Uberaba, via Presidente Prudente pela Total, empresa parceira da Viação Mota, Marco Polo, duplo deck, geração 7, motor Mercedes-Benz, olha aí, olha a nave encostando e fugindo do frio de Campo Grande, o negócio aqui tá frio, opa, pensa no frio aqui de Campo Grande agora.